Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic Legatory Arena, exatamente, rapaziada, hoje eu lhes trago o deck 2-bit aí do Explorer, né, o que a gente chama de deck Tier 0, se você for procurar no MTG Goldfish, no MTG Top 8, o deck que tá aparecendo aí em primeiro lugar, com o melhor winrate, que mais aparece é o Fires of Reincarnation, certo? Que deck é esse, cara? Bom, vamos lá, esse deck aqui, ele tem o nome de Fires of Reincarnation, por conta das cartas Fires of Invention, né, Fogos da Invenção, e Encarnação Enigmática, que eu acho que é Enigmatic Reincarnation em inglês, beleza? O que que essa carta faz? É um encantamento de 4 manas, você só pode congelar mágicas no seu turno, e você não pode congelar mais que 2 mágicas por turno. Acontece que você pode congelar mágicas com valor de mana igual ou inferior ao número de terrenos que você controla sem pagar o custo. Então, se você controla 6 manas, você pode fazer até 2 mágicas de até 6 manas cada uma por turno, beleza? O que parece teoricamente um downside, te permite fazer muitas mágicas dobrar a sua mana, basicamente, todo turno com essa carta aqui, beleza? E a Encarnação Enigmática é um encantamento de custo 4, no início da sua etapa final você pode sacrificar outro encantamento, Se você fizer isso, você procura no seu Grimório por um card de criatura que custe uma mana a mais que o valor do encantamento que você sacrificou, coloca no campo e depois embaralha, beleza? Então, vou passar o turno pra você, posso sacrificar um encantamento de custo 2 e puxar um bicho de custo 3. Posso sacrificar um encantamento de custo 3, puxar um bicho de custo 4, sacrificar um encantamento de custo 4, puxar um bicho de custo 5, e assim por diante, beleza? Esse deck aqui, ele traz com maestria o conceito de Toolbox. Toolbox, na tradução literal, é caixa de ferramentas. No Magic, os decks Toolbox são aqueles decks que buscam o que você precisa de acordo com a necessidade, né? Então, ah, eu preciso de um martelo, você abre a caixa de ferramentas e pega o martelo. No nosso caso aqui, eu preciso de algo que destrói encantamentos, você pega o que você precisa no seu deck, né? O que destrói encantamentos, precisa de algo que ganha vida, você puxa algo que ganha vida. É exatamente isso que esse deck faz, porque nós temos aqui o poder de puxar qualquer encantamento, ou melhor, sacrificar qualquer encantamento pra puxar qualquer criatura que custe uma mana a mais. Então, a gente tem uma cacetada de encantamentos de custo 2, que compra carta, que sacrifica a criatura do oponente, que usa evidência e compra carta, remoção, esse aqui corrige base de mana, e uma cacetada ainda maior de criaturas que custam uma mana a mais. Então, esse aqui puxa outro encantamento, esse aqui é uma remoção, esse aqui entra como cópia de qualquer coisa, desculpa, esse aqui compra carta, dá bounce, cria token que voa. Esse aqui tem um monte de opção também, a fábula rampa, o assistente lida com tokens, isso aqui, quando entra na mesa, a gente pode trazer de volta o encantamento de custo 2 ou menos, que deixou o campo nesse turno, né? Então, é maravilhoso, assim, na verdade o encantamento não precisa ter deixado o campo nesse turno, né? Mas enfim, esse aqui destrói encantamento, ganha vida, coloca marcador, isso aqui torna os nossos encantamentos ameaças, a gente tem algumas opções de custo 4, custo 5 também. Esse deck, rapaziada, ele é incrível, não tem como explicar tudo que ele faz, porque são muitas cartas, afinal de contas a gente tá usando o Iorion, né? Tem 80 cartas no deck, mas vocês vão perceber como esse deck é, ele é buildado de uma forma muito genial, jogar com ele não é tão fácil assim, mas ele é um deck que te entrega partidas incríveis, assim, eu gosto bastante de decks assim, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu peço perdão se a explicação inicial ficou um pouco confusa, mas ele é um deck que realmente é um toolbox, você vai buscar no deck o que você precisar, basta você conhecer a lista que as partidas ficam bem legais, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é um patrocínio da Playground Games, você tem 5% de desconto lá com o cupom OMOTIVO5, é uma loja incrível, card games, board games, acessórios, cartas avulsas, produtos selados, muita coisa boa, vale a pena você conferir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eles tem todas as cartas desse deck, ou quase todas por lá, confira e compra na Playground, porque é uma loja maravilhosa, beleza? Vamos para o nosso gameplayzinho de hoje com o Fires of Reincarnation, no Explorer, bora lá! Certo, essa mão tá ótima, hein? Essa mão tá bem legal mesmo, ih, Chaz, você bateu no microfone aí, mano? Faz isso não E depois o microfone começa a chiar, Chaz, e eu não sei o que aconteceu, né? Paga 2 de vida, passa o turno Joguei Commander com ele, com os amigos meus, legal Por favor, Fulcan, fofoca comigo mesmo, passa aí, mano Beleza Eu acho que eu não quero terreno, não Quero um pouco de gás, quero gás, ok? Ou eu quero terreno Ferra, parcílio, obrigado pelos oito meses Mais um mês de sub para o melhor streamer da Twitch O Gaulês Brincadeira Andrezão Você é o melhor Tamo junto Tamo junto, Ferra, obrigado, mano É nóis, velho Obrigado pelo apoio Foda é ter que... Eu não posso deixar isso aqui conectar dano, né? Porque senão ele rampa, né, velho? Não sei se eu quero deixar ele rampar Não, vamos... Vamos destruir o terreno dele O encantamento dele E deixar ele rampar uma vez Não tem problema Eu poderia fazer isso aqui E lidar com a ficha É uma jogada legal Ok também É... Eu não sei, mano E aí? Eu acho que eu vou fazer o terreno virado E vou passar Se eu trocar aqui Eu tô feliz, tá ligado? Qual que é o rank e o modo? Nós estamos jogando Standard Ranqueado Eu tô no... No platina, eu acho Ai, ai, ai Eu preciso muito trazer o Iorion pra minha mão Mas eu tô com muito medo De tomar um descarte aqui, tá ligado? Talvez a jogada seja Arconte E amarras, né? Vamos ver Beleza, considerar Eu tô contra um Grixis Midrange É isso? Desculpa, o modo não é Standard não, mano O modo é Explorer Eu tô viajando Falei besteira, foi mal Pensei uma coisa e falei outra Esse tech é meio complexo de jogar Ele tá ocupando uma memória RAM Bem considerável da minha cabeça Tá bom Que bom que eu não trouxe Iorion pra minha mão Porque eu ia tomar o descarte Ia ser muito triste Que eu desenhei o meu jogo inteiro Pensando em trazer esse Iorion pro jogo Ainda há chance de eu tomar um outro Caraca, quantas fábulas você tem, meu brother Credo Que horror Eu não aguento mais Tá bom Mano, é... Tomar dois Trazer isso aqui pra minha mão Eu vou passar, né, velho Não posso deixar ele bater Aí eu reciclo isso aqui E eu vou tomar um descarte de novo, eu acho Eu acho que eu vou tomar um descarte de novo Mas tudo bem O nome desse deck é Fires É... Incarnation Porque tem uma carta que é o Fires of Invention E a outra é a encarnação Alguma coisa O pessoal tem chamado de Fires Incarnation Fires of Incarnation Ou algo assim Iiii Tô sentindo um cheirinho de Crocs, hein Fatal Push Tá Por favor, não me dê um descarte, mano Beleza Resolve Maravilha Ó, isso aqui é bom também Esse aqui é o Incarnation A encarnação enigmática Bom, é isso, né Vamos fazer isso aqui Vou exilar essas duas Essa aqui não vale a pena Tá bom Acho que tem que ser isso aqui, né Vixi Vai pra baixo tudo Tá bom Tá, legal, mano É, o próximo turno promete ser muito bom, cara Que eu consigo fazer a prova da ambição Consigo fazer a encarnação Aí eu já sacrifico ela Puxo o Drop 3 Que... Acho que não é Renegade Rallier Alguma coisinha O Drop 3 Celeste, né Que traz a carta de volta Já trago isso aqui de novo Já tiro o outro bicho Promete ser muito bom, cara Meu oponente tá se tapando bastante aqui O que é ótimo Alguém tem dicas pra tentar apresentar Magic Pra novas pessoas Apresentar o canal O motivo é sempre bom Cara, ensina a pessoa a jogar Com uma linguagem acessível Tá ligado? Eu vou bloquear isso aqui Porque eu não faço questão De ter isso aqui na mesa Ele pode só tá querendo Trigar um Feiro Punch de novo Não sei porquê Por isso aqui é com 5 Pode ser um gancho Um gancho pra 2 Beleza Sem problemas 2 pra 1 Tá legal Eu não faço questão do Iorion na mesa Ele já fez o que ele tinha que fazer Vou fazer isso aqui Aí faço aqui Aí olha só o que eu posso fazer Eu posso Tirar isso aqui Volta a Fábula pra ele E eu trago a Coma, né? Eu posso até trazer isso aqui Destruindo A própria Fábula Eu acho que é melhor Trazer isso aqui Tipo, a Coma É uma carta muito forte Mas eu não quero deixar essa Fábula aí Então eu consigo Destruir o Artefato Encantamento E eu vou criar um Rinocerão de 4x4 Maravilha Beleza Fala, Godoy Boa Tiro aqui Parto pro combate Bato com as duas Tomou Maravilha Eu não sei se tem alguma coisa Que faz meu oponente perder vida Aqui É possível que tenha Vou sacrificar Prova de ambição Vamos ver se tem alguma coisa Que faz meu oponente Perder um ponto de vida Aqui Eu acho que não Tem problema A gente baixa aqui Volta aqui Caraca, esse deck É incrível, hein Velho Ô, louco A gente fez tudo Que a gente queria aqui Como é que meu oponente Vira esse jogo, mano? Não sei se tem alguma forma Não Ok Bicou bolas Tá bom Você continua morrendo, mano Não tinha fires nesse deck? Tinha, mano Só não veio Mas beleza, velho Maravilha Funcionou Maravilha Maravilhosa Ó, temos um Bosters Pra abrir Eu não sei se eu cheguei a completar Voto carmesim Cheguei Beleza É, meio merda Ganhar 20 gemas, né Mas Vamos lá O deck faz café Ele faz tudo, né, mano? Esse é o tipo de deck, pessoal Que a gente chama de Toolbox Que é o deck de caixa de ferramentas, né Porque você busca o que você estiver precisando, né Tipo, esse encantamento ali Encarnation Ela é como se fosse uma caixa de ferramentas Ah, eu preciso de uma O martelo Ela puxa o martelo Eu preciso de uma chave Phillips Ela puxa pra você Eu preciso de uma parafusadeira Ela puxa pra você Entendeu? Então é isso Preciso destruir encantamento Tem o destrói encantamento Preciso de um bounce Tem o bounce Preciso de um ganho de vida Tem o ganho de vida Tem tudo que você precisa, tá ligado? Ela é muito legal Quando vai trazer um Goblins atualizado pro histórico Não mudou muita coisa, né, mano? Essa é a real Bom, a gente não tem a mana preta aqui Mas não tem problema Não, porque a Utopia consegue Transformar qualquer coisa aqui Em pântano, né Mara maravilha Hum Não gostei disso aí Vamos dar um drauto Monohead vai ser difícil pra gente bater É claro que eu consigo dar Toque mortífero Pros meus terrenos, né Mas Ih, rapaz Tá maluco Sacrifico o bicho Nossa senhora Vamos lá Ok Bom Se o meu oponente parar Nas duas manas Menos pior Mas ainda assim Tá bem ruim Eu tô com 12 já Eu não consigo fazer isso, né, mano Acho que eu joguei o terreno errado Aqui, na real Né Era pra eu ter feito isso agora Era pra eu ter feito outro terreno O branco, né Branco Azul e verde Mandei bem mal Isso pode fazer toda a diferença, velho Né Bom, vamos fazer isso aqui, então E o terreno virado aqui Isso não tem ameaçar Só tem ímpeto Então se ele quiser oferecer a troca Eu aceito O que você acha desses jogadores Que já estão com a partida perdida E ficam esperando perder de propósito Ah, mano Otários, né, velho São otários Com certeza Vamos trocar aqui Cara, eu nem sei se eu quero descartar alguma coisa Não, velho Eu não vou descartar nada Minha mão tá ótima Posso descartar esse augúrio só Esse Renegade Rallier Talvez não seja o que eu quero exatamente Porque aqui eu vou fazer o Iorion E brincar isso aqui É, talvez eu descarte essas duas aqui Pra eu tentar Encontrar alguma coisa que me dá vida, né Ou dois terrenos, não é mesmo? Bom, aqui pelo menos eu perco um de vida a menos Ah, eu perco dois de vida a menos Na real, é ótimo Bruno, obrigado pelos 20 meses E Guga Obrigado pelos 19 meses Tamo junto, meus queridos Obrigadão Valeu demais Valeu, valeu Obrigado Ah, maravilha Me manda sim, por favor Bunch midrange pro standard melhor de 3 Manda sim, mano E obrigado aí Obrigado aí Guga pelos 19 Obrigado Bruno pelos 20 Maravilha Cara, mano Esse deck aqui é Por enquanto eu tô muito surpreso, cara Positivamente Coisa incrível, velho Ele é realmente um toolbox, cara Se você consegue conduzir os turnos iniciais Ele é Tipo, ele não é um deck muito rápido Mas se você consegue interagir no turno 2 No turno 3 Quando o Iorion cai na mesa É muito valor, né Muito valor Tá ansioso pra Brothers War? Tô, mano Inclusive eu vou jogar o pré-lançamento de Brothers War em São Paulo, tá Se vocês são de São Paulo Moram em São Paulo Cidades próximas Eu estarei na X Place Tá No dia 13 Domingo Pra jogar o pré-lançamento Mesmo que você não pretenda jogar o pré-lançamento Você tem a obrigação Eu estou te intimando A ir lá na X Place me conhecer Tirar uma foto Trocar uma ideia Tá Eu estarei nos dias 9, 10 e 11 Em Campinas, São Paulo Palestrando Mais notícias, informações em breve Eu vou dar umas palestras bem legais lá E aí no dia 12 e 13 Eu tô em São Paulo No dia 12 Não é em nenhum evento Eu não vou estar disponível Mas no dia 13 Eu estarei na X Place Tá Você pode ir? Pode ir, Fulcan Pode ir Você está duplamente convidado Vai ser super legal Outro monohead Até ia, mas fiquei sabendo que você vai E aí não vou mais Ah, melhor, mano Nem queria que você fosse mesmo Ih, rapaz Mano Isso aqui não está legal Eu acho que esse é o monohead que a gente vai apanhar O tema da palestra em Campinas está a decidir ainda Mas provavelmente a gente vai falar sobre criação de conteúdo E eu vou participar de uma palestra sobre RPG De como começar no RPG Meu oponente não achou o terceiro terreno, eu acho Por que ele não fez isso na manutenção, né? Não sei Bom, vamos... Ó, esse era o turno que era pra fazer um drop 2 E um terreno virado, por exemplo E não vai rolar Então eu vou acabar tendo que fazer isso aqui Não está legal isso aqui Não está nem um pouco legal Estou com 10 de vida Meu oponente tem 4 na mão ainda Além de um gigante Ele dropou um Anax Tá, isso é bom pra mim, na real O Anax é bom pra mim Eu consigo tirar essa coma E uma fábula Tem muita coisa aqui já Maravilha Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer isso aqui Pagar 1 de vida é foda, né? É, mas eu tenho que exilar Eu não posso deixar o Anax morrer Se não ele dropa muitas tokens Tiro aqui Talvez tivesse uma outra forma As tokens não bloqueiam, né? Talvez eu pudesse ter feito aqui E aí batia E fazia isso aqui Não sei se é o correto ou não Talvez, talvez fosse E aí agora eu consigo fazer isso aqui É, é melhor Definitivamente é melhor É claro que assim Eu não faço Iorion, né? Mas assim Não faço gírgula, né? Porque no próximo turno Isso aqui bate E faz a token Acho melhor fazendo gigante É que o gigante Eu resolvo aqui, né? Mas beleza, mano O deck é inacreditável Ele é muito forte Meu Deus do céu Onde encontro a lista Exclamação deck Quando o vídeo for ao YouTube Tá na descrição Outro boster Maravilha Inclusive tá na hora De eu dar uma olhada aqui Em quantos porcento Eu tô da coleção, né? Porque a gente tá abrindo booster Fazendo nossas missões diárias Há um tempinho E eu não Não confiro aqui Há um tempinho já Bom Essa mão tá bem ruimzinha, né? Nós não temos mana Nem vermelha Nem preta Nem branca Então Basicamente nada conjurável aqui Ok Agora sim Vamos manter Turno 1 Trioma Turno 2 Jardim Aí aqui vai faltar Mana preta, né? Eu vou passar você pra baixo Vai ser isso mesmo Qual modo você mais está jogando? Ultimamente eu acho que é o Explorer mesmo, mano Ultimamente o modo que eu mais tenho jogado é o Explorer É o Fire's Incarnation Isso mesmo Muito obrigado No Ossor Pelo seu Prime Tamo junto, mano Valeu mesmo Pelos 2 meses de sub Agradeço de coração Vamos 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 atrasando o meu oponente aí, né? Volto esse bicho pra mão Próximo turno eu consigo fazer o Iorion pra minha mão e baixar um terreno virado Tá Vou tomar 5 de dano aí Vai ser meio duro Ou não, né? Ou eu faço o Rinoceronte, né? Preto Branco Verde e branco Cara Fazer o Rinoceronte é forte, hein? Dá uma bela estabilizada aí O problema dessa play é que se ele tiver uma mágica de luta, por exemplo, vai ser bem chato Mas eu acho que eu preciso fazer isso Nossa senhora Sacanagem Bom, pelo menos ele não bate nesse turno Ih, bateu Troquei, né, velho? Vou trocar, não tem como É uma carta forte de brincar com o Iorion, mas tem jeito Vamos lá Encontro alguma coisa aí, mano Não, cara Isso não Meu Deus É, esse jogo tá ruim, mano Esse jogo tá bem ruim Esse aqui eu acho que não vai dar Eu até acho que eu vim com um começo bom Tipo, me liguei, beleza Mas Grande círculo na mesa Trava completamente o meu jogo E eu não tenho global no deck, né? Eu tenho, tipo, trocas, assim, que eu vou fazendo, mas Olha isso, mano Meu Deus Tomamos Tomamos com força Eu acho que baixar o Iorion aqui nem faz sentido Eu tô morto na volta, né? Todo mundo vai ganhar, atropelar a porra toda Isso aqui também não vai me ajudar Grau Terreno também não vai me ajudar Eu vou criar uma token aqui Mas todo mundo ganha, atropelar É, aqui fechou Beleza Eu acho que eu tenho alguma coisa de atacar com bichos Então a gente manda um bom jogo Tá bom Não tem Não tem como ganhar todas, né? Essa aqui a gente perdeu Monogreen veio muito forte Esse Monogreen tá bem legal, inclusive Bem divertido Bem explosivo Tá, mano Eu vou manter essa mão Porque isso aqui é idiota Quando você tem duas Drylands aqui Outro Monohead, cara É muito Monohead, meu Deus Poderia até ter feito esse aqui primeiro, né? Pensando em fazer isso no turno 2 Mas beleza Não tem problema Ah, não daria de qualquer forma, né? Porque eles têm Dois tipos em comum Vermelho e o preto Tá de boa Aqui é terreno virado E passar o turno Você não prefere Pegar um PS5 ao invés da Xbox? Digo isso, pois pegando o Game Pass Você aproveita os Pois pegando o Game Pass Você aproveita os exclusivos da Sony No caso, pegando o O Game Pass da Sony Você diz o Playstation Plus, né? Ultimate, não sei o que lá Cara, eu não faço questão De jogar os exclusivos da Sony E o preço do Playstation 4 Do Playstation 5 Tá quase o dobro Do Xbox, né? O Xbox Series S Tá R$1.800 Tá muito barato E o Game Pass também é bem acessível E os exclusivos do Xbox Também são ótimos Os exclusivos da Sony São bem melhores, né? Com certeza O The Last of Us God of War Todos esses jogos Na Homem-Aranha Só que o God of War Já veio pra PC O The Last of Us Já foi anunciado pra PC Então assim Tipo, não faz sentido pra mim Tá ligado? Realmente não faço questão nenhuma Cara, vamos baixar isso aqui Eu preciso ter alguma fonte De ganho de vida aqui Porque eu acho que ele vai Me burnear inteiro Pra ele não ter feito nada aqui É porque ele deve ter burn na mão Só que o ponto que a galera Não pensa assim Tipo, todo mundo fala Nossa, você vai comprar no Xbox Por que você tem um PC parrudo? Por que você não compra o Game Pass E joga no PC? Eu já falei várias vezes Mas eu vou repetir Tipo, eu passo o dia inteiro Sentado nessa mesa Trabalhando Jogando no PC Tá ligado? E o meu trabalho é jogar Então quando acaba o meu expediente Eu quero desligar o meu computador Fechar a porta do escritório E ir pro meu quarto Fazer qualquer outra coisa Tá ligado? Então jogar videogame No conforto da minha cama Na TV No controle É outra experiência Tá ligado? Eu não quero ficar no PC jogando Porque é como se eu estivesse trabalhando Eu não tô sentindo necessidade De trazer o Iorion pra minha mão Vamos só baixar isso aqui E dar um draw mesmo Então tipo Ah não, compra um PC Não compra o videogame Compra Game Pass pro PC Não Eu quero a experiência De jogar no console No meu quarto Não quero ter que comprar um PC E um PC Se eu for comprar um outro PC Só pra jogar Não vale a pena Um PC pra jogo hoje Tá muito caro Muito, muito, muito mais caro Que um Xbox Series S Vale a pena você comprar Playstation hoje Se você gosta bastante dos exclusivos Tipo, pô Gosto bastante de The Last of Us De God of War Quero jogar o Miranha Quero jogar, sei lá Uncharted Quero jogar Beleza, vale a pena Tá ligado? Caso contrário Não faz sentido Não faz mesmo O Xbox Series S É muito, muito mais em conta E tipo, eu sou alguém Que sempre jogou Playstation Eu tive Playstation 1 Tive Playstation 2 Eu acho Eu acho o Playstation Um videogame mais sólido Tá ligado? Só que, mano Não faz sentido O bagulho tá R$1.800 Gente Não dá pra competir Tá ligado? É muito barato E como eu não faço questão De jogar os jogos no lançamento Tipo, ah não Mas vai demorar pra sair O God of War Não tem problema, mano Eu não me importo Tipo, eu realmente Não pretendo jogar cedo Vamos descartar isso aqui E isso aqui Quero comprar um terreno desvirado Maravilha Posso fazer coma Eu queria vida aqui, né Mas não sei se vai ser possível Então vamos só fazer coma Sim, aí se você compra o Xbox Ultimate O Game Pass Ultimate Você consegue jogar no PC E no videogame Então se eu quiser jogar no videogame Pro meu conforto Eu jogo E se eu quiser jogar No PC Pra fazer uma live Alguma coisinha Eu jogo também Tá ligado? Então não tem erro Se os dois tivessem o mesmo preço Eu pegaria o Playstation Porque assim Os exclusivos da Xbox São legais Forza é legal Tem uns brothers meus Que gostam muito De jogar Jogo de carro De corrida Então tem o volante Que é massa De você ter a experiência O Gears of War Também é uma série Que eu gosto bastante Só que assim Só que assim Eu acho os exclusivos da Sony Muito melhores Só que não é uma diferença De preço Que vale a pena De 15 horas Eu não gosto muito De jogos infinitos Tá ligado? Mas jogos ali Que eu posso jogar Pela história Normalmente mundo aberto Tá ligado? Por exemplo Eu zerei ontem O Tomb Raider De 2013 Aquele reboot Que eles fizeram Achei do caralho O jogaço Achei muito massa Tá ligado? É um joguinho ali Que eu gastei Umas 12 horas Na campanha Explorei bem Gostei bastante Gráfico bonito História massa Tá ligado? Jogabilidade boa Fluida É isso Tipo Eu gosto de joguinhos assim Que eu posso zerar Em alguns dias E que eu não invista Muito tempo nele É o meu tipo Favorito de jogo Eu gosto de jogo assim Eu gosto de jogo de puzzle Tipo assim The Witness É Sei lá Portal Joguinhos de quebra-cabeças Assim eu gosto bastante Chate Eu vou bem rapidinho Não saiam daí É coisa rápida Na volta a gente Continua jogando com esse deck Que eu quero gravar Mais uma partida Ou duas com ele Rapidinho Não saiam daí Passar uma propagandinha Pra vocês Foi uma boa partida Mas não deu Beleza Essa mão tá ótima Temos uma interação Turno 2 Se precisar Eu faço a penland aqui Maravilha Legal Legal Saudades Undraft Na próxima coleção A gente vai draftar Skycleave Pra tirar o anjo Era uma boa também Mas eu acho Eu continuava apanhando Do outro 6-6 Voar Esse é o problema Anjos Angels 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 Vamos aproveitar Vamos aproveitar Pra fazer A ambição Aqui Fala Berruga Beleza Pode indicar Fonte de estudos Pra deckbuilding Obrigado E Luiz Pelo follow Tem um livro Do Patrick Chapin Chamado Next Level Deckbuilding É, isso aqui eu acho Que é a play Né, mano Essa é a play Mesmo Acho que a melhor Fonte de estudo No final das contas É você É você Pegar decks Que já estão Montados Que estão Comprovadamente Consistentes Decks que fizeram Bons resultados E E tentar entender Por que cada carta Tá ali Tá ligado Esse exercício De tentar entender Nossa, estão usando isso Porque esse deck Tá no meta E funciona bem Eu acho que é um bom Exercício de se fazer Tá, vamos lá Meu Deus Tá Salva muito Do terreno desvirado Aqui Maravilha Consegui tirar isso aqui E isso aqui Da mesa Aí buscava o Titã Por exemplo Aí já fica mais difícil Pro meu oponente O deck é realmente Muito bom Eu preciso Esse deck Nadral Ele precisa De uma Painland Ou de uma Shockland Pra conseguir Jogar na curva Tá ligado Então aqui Por exemplo Eu começo Eu não sei Se eu começo Com isso Ou com isso Tipo Se o meu oponente Tiver um deck De criatura Eu vou ter que Começar com isso Pra poder fazer A prova de ambição No segundo turno Se o deck For mais lento Eu começo Com isso Pra poder fazer Utopia urbana No segundo turno Eu acho Que esse aqui É um Wizard Magos E o Wizard Magos Sempre tem um Bicho no turno Dois Então Apesar de que Eu tenho Fim desconcertante Também Então de qualquer Forma Eu consigo Fazer a remoção Beleza Eu vou Jogar seguro Então Tá bom Não Beleza Vamos Tomar dois Aqui Pra comprar Carta Fala Thiago Belezinha Tenho toda Logística Pronta Assim O pessoal Da Barão Vai me Vai me Buscar em São Paulo Vai me levar Pra Campinas Tudo em ordem Mas muito obrigado Vamos fazer o seguinte Agora Não tenho Terreno preto Como eu gostaria Vou tirar aqui Entendeu Essa é a Essa é a curva Que não tá funcionando Tá ligado Esse aqui não é um Wizard Magos Como eu imaginei Que seria Nem um Wizard Sei lá Agro Quando vai fazer O Rumão Mítico Provavelmente Na virada do mês Mano No comecinho Do mês que vem Cadê o terreno Mano Meu Deus Eu preciso dar Bounce aqui Tipo Não é o ideal Tá ligado Eu queria comprar Uma carta Mas ok Tem que devolver Isso aqui Pra mão dele E perder Além de drop Nesse deck É tipo Você tá assinando A sua certidão De óbito Tá ligado Não tem jeito Seus Mauro Obrigado pelo Prime Abraço meu querido Muito obrigado Por ter voltado Tamo junto Obrigado pelo Prime As cartas Da mão do meu oponente Eventualmente vão acabar Meu Deus Me ajuda Não é possível Vou tomar outro Counter aqui Com toda a certeza Desse mundo Beleza Foi Mudei com esse reflexo Maravilha Ele pode voltar Pra mão também Ok Vamos dar ele aqui Dava muito Do terreno Nesse turno É o Easy de Fábula Hoje qualquer deck É alguma coisa Fábula Pode crer É se ele faz Tipo um dragão Sei lá Uma coisa assim Fica ruim Ele tem mana pra caramba Ele pode ter um Rule Breaker Horror Sei lá Pode ser o deck De criatividade Também tem razão Parece bastante Né É eu acho Que é isso mesmo Se eu tivesse que chutar Aí ó Criatividade Interessante Ele tirou o bicho Né Eu não comprei o terreno Beleza Fomos combados Na Zika Né Não tem jeito Alright Tem que mostrar o deck Apoiando pra um combo Aleatório Também Afinal de contas Estamos no Explorer Combos aleatórios vão aparecer Não tem jeito Rainwalker O Explorer vai virar Pioneer? Sim Essa é a proposta do formato Eventualmente ele e o Pioneer Vão se unificar Como uma coisa só Só queria te agradecer Para os teus vídeos de draft E finalmente ganhei uma Depois de assistir os seus vídeos Estava gritando hoje de manhã Que legal mano Parabéns aí Musmura Nóis mano Bom demais Tá Será que é um Azorius Control? Será que é um Reanimator? Geralmente o Azorius Control Busca outras formas De comprar carta Né Porque isso aqui Não é exatamente Card Advantage Mas Parece um Control Né Isso aqui costuma jogar No Control mesmo Tomar um Counter Numa Fábula Né Bem provável Se ela bater na mesa Ela vai tomar uma Removal Mas eu acho que ele vai ter um Counter Aqui mesmo Pode ser um Absorver Né Pensei em montar meu Deck Na próxima coleção Quanto você acha que devo esperar Até o meta estabilizar? Então a gente teve um banimento Agora Igor Acho que a partir de semana que vem A gente já vai ter um meta Relativamente estável Cara Eu não vou jogar o Fires agora Porque eu acho que ele vai tomar um Counter também Então a gente vai tentar Beitar Counter Do meu oponente Com algumas coisas Vamos jogar essa Fábula Primeiro Tá Ok Magma Opus Tá bom Eu imagino Que ele vai tentar conjurar Esse Magma Opus De graça Do cemitério Com o Mecano Titã Mas o que eu posso fazer Em relação a isso? Não muita coisa Eu posso fazer isso aqui E tirar esse tesouro Da mesa Né Pra tentar atrasar um pouco O jogo do meu oponente Eu não sei o quanto Que isso é bom Mano Eu acho Que é uma jogada Bem honesta De se fazer Pra ser honesto Eu vou fazer isso sim Mano Porque Eu não quero Que o meu oponente Faça o Mecano Titã No próximo turno E isso aqui Não tem problema Não ter alvo nenhum Porque o Iorion Eventualmente Vai trazer ela de volta Né Vamos ver assim É um turno só Que eu tô atrasando Não é lá demais Mas nunca se sabe Às vezes ele não tem terreno Sei lá Bom Com certeza Vou tirar essas cartas Aqui Porque elas estão Bem perdidas Na minha mão Legal Bom Esse é o turno De tentar Né Esse é o turno De tentar Alright Como eu sei Qual é a última expansão Lançada Tem previsão Da próxima Luiz Tem um site Chamado What's in Standard Esse site Cara Coma Com certeza Esse site É o seguinte Você Põe lá What's in Standard Eu acho que Exclamação Standard Ou alguma coisa assim No chat Deve aparecer E lá mostra Quais são as próximas Coleções E mostra também Quais são as próximas Rotações Antes de mais nada Tô fazendo isso Pra que ele não possa Me surpreender Com um Titã Porque daí Se ele fizer o Titã Agora Ele não vai poder usar O Counter Na minha mágica Que eu pretendo Fazer o Iorion Agora Então eu tô tentando Tipo Fazer o meu oponente Jogar errado Maravilha Aí ele vai tentar Fazer o Magma Opus Maravilha Podia sacrificar A Cobra Enjoada Não vai fazer diferença Porque eu imaginei Que ele ia fazer Essa jogada De qualquer forma Mas ok Você tem razão Vamos fazer Isso aqui Aqui Ah não Isso aqui é só Como feitiço Tá bom Beleza Beleza Muito obrigado Wesley Valeu mano Obrigado pela força Tamo junto Não há muito O que brincar Aqui na real Fazendo isso É meio ruim Eu não sei se é hora De fazer o Iorion Pra ser honesto Eu posso sacrificar O próprio Fires E puxar Eu não sei quais outros Bichos de custo 5 Eu tenho Se eu sacrificar O Fires Eu acho que eu só Tenho o Iorion Pra puxar De custo 5 Sacrificar aqui Não é legal Porque isso aqui Volta pra mesa Ele consegue Não tem nenhuma Outra mágica Muito boa Pra fazer Eu acho que eu vou Segurar esse Iorion Na minha mão É Eu vou segurar sim Ah eu posso Brincar a Utopia Eu posso sacrificar A própria Utopia Na real É eu acho que eu vou Fazer isso Eu vou segurar o Iorion Não vou bater Termino meu turno Sacrifico a Utopia Ah tem a Queruga Também Verdade né Aqui eu posso Voltar pra mão dele Essa Tolkien Se eu quiser No meu cemitério Eu tenho o que? Tenho o Fintz Consertante Que é legal Eu vou exilar O cemitério dele É tem o Story Bigode E o Queruga Pode crer Mas exilar O cemitério Do meu oponente Parece ótimo Dá uma boa atrasada No jogo dele Aqui Não é que atrasa Mas tira recurso Eu acho que esse é um jogo Uma batalha de recursos Talvez se a Queruga Fosse uma opção melhor Que eu ia comprar Tipo Uma, duas, três cartas Já tem o que é Fosse um jogo Deixir Sacrifico a Fosse de Lisboa Bom, eu vou arriscar tomar um Eu não quero arriscar tomar um Settle the Wreckage Então eu vou bater só com dois Na real eu posso bater com esses Três aqui, né Beleza Vamos jogar com calma Eu não preciso Me Né Me emocionar aqui Anulha mais calma Beleza, tá bom Eu tentei Vamos reciclar isso aqui primeiro Ok Eu não sei o que eu tenho de custo 4 no meu deck Vamos descobrir Ah, eu tenho o Arconte E eu tenho alguma outra coisa que eu não lembro o que é Se eu sacrificar aqui Eu vou comprar Eu vou comprar bastante cartas Se eu sacrificar o Fires, né, mano Eu acho que eu vou comprar um monte de cartas mesmo Vamos comprar umas cartas aí 1, 2, 3, 4, 5 Tá ligado? É muita coisa, mano Nossa senhora Delícia Meu Deus, mano Esse deck é muito bom de jogar, cara Eu nem sei se eu vou ganhar esse jogo Tá ligado? Mas ele é muito delicioso de jogar Tá maluco É, tem o Rinoceronte também, né Pode crer Vamos dar um Draw aqui Descartar Aqui E aqui Ótimo Vamos começar Fazendo uma Cártula Eu deveria ter começado com o Fins Consertante, na real Porque a Cártula O Fins Consertante não pega o Rule Breaker Horror, né Que ele pode fazer Mas tudo bem Difícil meu oponente virar esse jogo Deixa eu inclusive diminuir a câmera Porque vocês não estão vendo aqui, né Ainda não estão vendo Mas enfim Tem uma coma Aqui embaixo da minha webcam Tem uma croba embaixo de mim Vai haver algum especial de 100 mil inscritos? Eu tô pensando muito sobre isso ainda Ou Wesley Mas vai ter sim, com certeza Tá Entendi o que você quer fazer Entendi Nossa, isso aqui é muito ruim Porque o Meccano Titã vai trigar de novo, né, mano Tá bom Nossa senhora Muito, muito difícil Tá Resolve Se ele for tentar criar uma cópia do Meccano Titã Eu posso isolar ele em resposta Tá Devolva permanente ao que não seja um terreno pra mão do seu dono Ah, ele é indestrutível só, né Muito obrigado D-K-H-TV Pelo seu follow Tamo junto Igual Obrigado, mano Valeu pelo Prime Ok Vamos por partes Eu não tenho mais o Fires na mesa Só um problema Bom, eu preciso fazer isso daqui Pra tirar isso daqui Nossa, não sei se isso aqui tá bom não, viu Acho que eu joguei errado Mas tudo bem Tira isso daqui Bate com tudo Eu acho que tinham linhas melhores aqui Mas tudo bem Levar o meu oponente a 3 é bem forte Ainda posso sacrificar isso aqui Ou isso aqui Puxar alguma outra coisa O Rino, né O Rino é letal aqui, eu acho Não é não? Se eu passo o turno Sacrifico aqui Puxo o Rino E a gente fecha o jogo Ele é um toolbox, cara É um toolbox É incrível Esse deck faz tudo que precisa, mano Caralho Você vai jogando E vê qual linha o oponente toma Dependendo da linha que ele tomar Você muda o seu jogo, tá ligado? Nossa, que deckzinho bom de jogar, mano No melhor de 3 ele é ainda mais insano Porque você Suopa exatamente o que você precisa, tá ligado? Nossa, que delícia, mano Que deckzinho massa Massa demais Vai pro YouTube, vai pro YouTube Com certeza Nossa, que deckzinho bom, mano Divertidíssimo Aí Lá se vão minhas wildcards É, mano Esse aqui pode montar sem medo É, bom demais Bom, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem Aqui no canal Deixem o like Aqui embaixo Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais E eu lembro aqui Que nós temos um link De afiliado na Amazon A Black Friday Vai chegar em novembro E eu quero lembrar vocês De não esquecerem Lembrar de não esquecer De usar o nosso link De afiliado pela Amazon Passa uma comissão pra gente De acordo com o produto Que você comprar Então, cara Eu agradeço de coração Se vocês puderem usar Não muda nada pra você É o mesmo site Os mesmos produtos Mesmos preços Não muda absolutamente nada Mas tem essa comissão Que ajuda a pagar Algumas contas por aqui Então o link Tá na descrição do vídeo Se for comprar na Amazon Compre pelo computador E compre pelo nosso link Porque ajuda Muito, belezinha? Eu acho que é isso daí Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau